Tô nunca, tô nunca, que tenho coragem Tô nunca, tô nunca, que tenho coragem Tô nunca, tô nunca, tô nunca, que tenho coragem E nós que embarca passando médio, que duriado e marado perigo, que mudou, sai amém, tudo dá de um dó também, não responde cada dia. Hoje em vez de manhã variado, que caminhada, ela tentou estar andando por perto de mim. E nós que embarca passando médio, que duriado e marado perigo, que mudou, sai amém, tudo dá de um dó também, não responde cada dia. Hoje em vez de manhã variado, que caminhada, ela tentou estar andando por perto de mim. Tu nunca, creio que pecado, não cataflado, mas sobre a equipe de mim. Tu nunca, creio que pecado, não cataflado, mas sobre a equipe de mim. Tu nunca. Tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca. Tu nunca, 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 tu nunca. E aí 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 E aí